Olá, o dia das crianças está chegando e o SBT Meio Dia do sábado, 11 de outubro, vai ser especial. Alegre como todos os pequenos devem ser. Eu e Luiz Carlos Prates na bancada. Que nada, o jornal vai ser só deles. Apresentado por crianças. E as reportagens? Gente, estão demais, imperdíveis. São as nossas equipes mirins. O SBT Meio Dia Especial do Dia das Crianças vai ao ar ao meio-dia, em ponto. É neste sábado, 11 de outubro. SBT Meio Dia, Especial Dia das Crianças. Patrocínio Tirol, a marca do sabor.